Eu quero começar já, Marquinho, falando sobre a tua trajetória política. Eu queria entender como é que foi a tua infância lá, moleque? Você queria ser o quê quando você crescesse? Obviamente você não queria ser político. Não. O meu sonho verdadeiro era ser um médico, mas a capacidade não chegou até lá. Mas eu nasci em Campestre, meus pais moravam em São Paulo, então eu vivi até 1978 em São Paulo, de lá eu retornei a Campestre e comecei a estudar nas escolas e já veio o apelido Marquinho Turquim, foi ficando, foi ficando e eu fui gostando que a minha família, toda a minha família é da área política. São médicos, são farmacêuticos e sempre envolvidos na política em Campestre. Prefeito? Prefeito, vereadores, teve um deputado estadual, o doutor Augusto Zenon, que faleceu, foi deputado estadual. Então nós temos bastante, a linha da família é a política. E o que a gente gosta mais da política é ajudar o próximo. Então a gente não está na política para enriquecer e sim para poder ajudar o próximo. Se você vem de uma família que são médicos e farmacêuticos, teoricamente a principal fonte de renda não seria a política, né? E aí no caso você aprendeu junto com seus parentes ali o que era ser um bom político dentro da cidade. Isso, e outra coisa, eu sou formado em técnico de ideologia. Eu antes de ser prefeito, eu tive o cargo de quatro vezes vereador e dessa última eleição o prefeito foi cassado. E eu, como era o presidente da Câmara, assumi a prefeitura por tempo interino, por seis meses. E teve eleição, nós ganhamos, eu e o doutor Zenon, que é o meu vice, que é médico e é o meu vice, meu primo, e aí assumimos a prefeitura. Mas a minha função hoje é técnico de radiologia. Trabalhava na Santa Casa de Campestre e trabalhava no Santa Luz de Pocho de Caldas. É um dos dois hospitais que eu trabalho e tenho certeza que as portas continuam abertas assim que terminar meu mandato. Eu estarei voltando para a minha profissão, que eu amo muito. Você acha que pelo fato de você estar na área médica e ter toda essa história, esse passado envolvendo parentes e amigos que são da área da medicina, você tenha tido um olhar especial para a área da saúde? Sim. Nós lá em Campestre, sim, é saúde, o esporte e educação. Essas três áreas estão sempre na frente. Entendi. E o que te levou, qual foi a maior motivação que te fez entrar na população? política. O que que te... Porque assim, ter um parente ou não não quer dizer que você vai entrar na política por conta dessas pessoas. Mas o que que... Qual que foi ali o start, né, que te fez entrar de cabeça nessa área? Os amigos. Não, você tem que ser vereador, você tem que sair, você ajuda todo mundo, você tem que ser... Eu falei, vou topar. Topei. Aí entrou? Entrei. Se jogou? Eu joguei. E já na primeira, já conseguiu entrar no vereador? Já na primeira, já consegui. Na segunda, eu consegui. Na terceira, na quarta, eu não entrei. Aí, na quarta, meu irmão foi vereador. Aí, eu entrei no terceiro e quarto mandato. No segundo mandato, eu fui mais votado. Olha só. Foi mais votado. Isso em que ano? 2016? Não. É 2016. Pouco tempo atrás, né? Quatro anos atrás. Quatro, não, seis anos atrás, né? Quando você estava lá no legislativo, como vereador, quais foram os maiores desafios que você encontrou à sua frente? Eu tive tanto prefeitos da oposição como prefeito da situação. Trabalhar como prefeito de oposição é muito difícil, porque acho que você está fazendo política, então não te ajuda em nada, é complicado. E com o partido da gente mesmo, é mais complicado ainda, porque ele acha que tem que agradar os outros vereadores, e não você que já está do lado dele. Então, é uma situação bem difícil. Passei vários apertos, passei várias dificuldades, mas graças a Deus suportei todas elas. Saí com a cabeça erguida, meu nome sempre bem falado, um ótimo vereador. Então, eu acho que o trabalho meu, eu fiz. O Turquinho, a gente sempre tem alguma pessoa ou alguma personalidade que a gente segue, foca e tenta, de alguma forma, se inspirar nela para ser uma pessoa melhor, para tentar chegar até essa pessoa. Na política, você tem alguma pessoa que você chegou a ser um mentor? Pode ser uma pessoa próxima ou não? Eu, primeiro, é meu pai. Assim, eu tento seguir os passos dele. E o outro foi o Antan Garzarante, o deputado estadual, que é um parceirão com a gente, sempre junto, sempre ajudando o campestre. E eu fui seguindo o jeito dele, como que ele fazia a trajetória dele. Para se eu não me enganar, ele está no sétimo mandato de deputado estadual. Então, a gente foi... Uma pessoa muito querida, né? Eu conheço ele, já entrevistei ele algumas vezes. Muito bom, cara muito bom. Inclusive, a gente precisa trazer ele aqui, né? Vamos ver se a gente, por intermédio de você, a gente não consegue fazer essa ponte de trazer ele, que é um dos políticos mais... um dos mais antigos políticos da nossa área. E atuante. E atuante, muito forte. Não é à toa, sétimo mandato seguido. É, o agronegócio, o café, é onde ele toca bem mesmo, ele gosta, ele é agricultor. Então, ele é fantástico, um deputado muito querido. Enquanto vereador, quais foram as principais conquistas que você conseguiu lá? Não foram muitas, porque eu falei, oposição é complicada. Sim. Mas teve emendas que a gente conseguiu, com ambulância, veículos para a saúde. Então, nós tivemos muita conquista como vereador. Entendi. É mais um combativo com algumas coisas que vocês achavam erradas, então? Com desconto. Nós éramos uma oposição séria. Não votava projeto pessoal. A gente via pelo povo. Era bem para o povo, nós estávamos juntos. Não era, a gente votava contra e nem discutia. Entendi. Fomos sempre oposição. E aí, a entrada para prefeito, como é que veio esse projeto aí? Porque é mais ou menos um pulo, meio que... É quase a sequência de um político, né? Vereador, prefeito, deputado... É, mas para mim não foi, não. Para mim foi muito estranho. Foi o seguinte. Tevemos as eleições, eu ganhei como vereador e nós, como a nossa turma, era a maioria. E no dia 18 de novembro, nós reunimos o grupo e escolhemos quem que ia ser o presidente da Câmara. Nisso, o meu primo, Iria Zanun e o doutor Zanun tinham perdido a eleição pelo prefeito anterior. E ficou resolvido que eu seria o presidente da Câmara. Beleza, fechou a conversa e tal. Ninguém pensava que ia tornar prefeito. Passou. Dia 18 de dezembro, caçaram o mandado do ex-prefeito. Foi caçado. E como não dava tempo de fazer eleição, o presidente da Câmara automaticamente ia assumir a prefeitura. Por um tempo interino, até as novas eleições. E como eu tinha sido escolhido o presidente da Câmara, eu assumi a Câmara como presidente. Com dois minutos eu já era prefeito. Vixe, malha. Eu assinei, assinei a ata e já passei a minha vaga para o vice. O vice, o presidente da Câmara, já me nomeou, já me passou o cargo de prefeito e já fui para a prefeitura. E aí, como é que foi receber essa notícia que te presentei para a prefeitura? De sujo demais. Até então a gente estava acostumado. Ah, é três meses, porque era três meses. Três meses só, passa rapidinho. A gente vai jogando aqui, jogando ali. Vai nem gastar a caneta. Não, vamos devagarzinho, não acertando tudo aqui. E passa os três meses. No quarto mês, o meu primo, que era o candidato a prefeito, falou, não, Marquinhos, você está indo bem a você mesmo. Você continua com o meu irmão. Vai. É. Vai. Deu aquela apertada. Abertou. Reunimos o grupo novamente. Gente, e aí? Todo mundo concorda, todo mundo aceita, todo mundo está junto. A gente tem que trabalhar junto. Anonimidade. Todo mundo, não. Você está indo bem a você mesmo. E aí, a eleição foi em junho. Sim, por conta da cassação. Era para ser em março e virou em junho. Eu fiquei cinco meses. Para falar a verdade, eu fiquei seis. Porque aí, em julho do ano de 2021, nós tomamos posse. Aí ganhamos a eleição por 159 votos. Olha, de diferença? O candidato que era oposição minha é meu concunhado. Nossa senhora. Dá uma brigaiada em casa. As mulheres são irmãs. Não, graças a Deus foi tudo em paz. Teve uma tritinha na época de campanha, mas nada que termine em bem. É a mesma coisa que tem um corintiano parmenense dentro de casa. É. Mesma coisinha. Mas foi tudo bem. Ganhamos justamente, lealmente. Eu admiro muito ele. É uma pessoa muito boa, muito querida. E, graças a Deus, conseguimos ser eleitos por 159 votos. Então, você está há quanto tempo à frente da prefeitura já? Há dois anos e meio. Dois anos e meio. Eleição ano que vem. E, pelo que eu pude ver, já deu para fazer bastante coisa lá, né, Turquim? Graças a Deus. Graças a Deus e aos deputados que nos ajudam. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força. É o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento. Faz de tudo um pouco. Que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E, ó, não se esqueça. Siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu! E, ó, não se esqueça. Obrigado.